Edmilson, como vai se dar a participação da Água Pé no Arraial Fest deste ano? Bem, nós pretendemos, já entramos em contato com a equipe organizadora, e pretendemos ter um stand na parte de cultura. E lá nós vamos expor os nossos trabalhos, bem como teremos mudas de árvores nativas, flores, para doar e também vender a quem queira. Que atividades a Água Pé estará realizando neste próximo mês, agora, neste mês de junho? Bem, no mês de junho nós temos uma programação apenas bastante enxuta, vamos dizer assim, porque nós estamos preocupados com a construção do grupo temático, que vai trabalhar a respeito da elaboração de um projeto para a recuperação da Lagoa do Sombrio, que constitui membros dos municípios aqui do Extremo Sul, aliás, do consórcio do Extremo Sul de Santa Catarina, e também da Água Pé. A Água Pé vai realizar um segundo café show? Vai realizar o segundo café show, e inclusive está todos convidados para participarem, será no mês de agosto, e na comunidade de São Camilo. Edmilson, a Água Pé possui um canal de divulgação das suas atividades? Possui, sim. Nós temos um blog, chamado de Água Pé, traço APA, blogspot.com. E aí E aí